O que é o outro grilha? Ok, eu vou te dar um pouco. Ok, eu vou te dar um pouco. Alô? Tá minha mãe? Tá minha mãe. O que é o outro grilha? Ok, ok. O outro grilha. Ok, então eu vou te dar um pouco para você hoje. Sim, eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco para você hoje. Você vai te dar um pouco para você hoje? Ok, eu vou te dar um pouco para você hoje. Eu só preciso de um pouco para você. Do you have a settled or pre-settled status to live in the UK? Eu vou te dar um pouco para você hoje hoje hoje. Se você for um specificirl boş live in the UK via a EU settlement scheme? Não sei se ele tem permitido. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Pode ajudar? Infelizmente, hoje é 1 de july 2021 e a deadline para o aplicativo foi 30 de june 2021. Infelizmente, eu não vou poder ajudar com isso. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 21? Não sei se ele, porque a gente vai ter o aplicativo porque a gente vai ter que se referir para o aplicativo. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Deu o que é o que é? Outro